E o Marcos Rocha, Arrascaeta apertou, tomou sem falta, caiu o pênalti! Penalidade máxima! Os argumentos serão expostos, o Zé Rafael tá dizendo que sofrou falta lá no começo da jogada. Parte Gabriel, pé esquerdo na bola, bateu, pro gol! Gabriel, gol do Flamengo! Vem com o Dudu, trabalhou pelo lado direito, bateu pro gol, no meio do caminho, corte, o chute do Rafael, vem cá, pro gol! Gol, Rafael, vem cá! Tá de volta um dos artilheiros do Palmeiras e empata o jogo, gol do Palmeiras! Jogada que começa com a batalha do Rony lá do lado direito, virada de jogo! Lá do lado direito, mas tá longe do Rafael Veiga ou Marcos Rocha. Então ele preferiu a jogada de a curta, que colapso de Gabriel Menino! Gol, laço! O primeiro gol, laço do ano, Gabriel Menino, gol! Ó o Everton Ribeiro, de novo meteu bola pro Gabriel, saiu na cara do gol! 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 Gabriel, de novo, Gabriel, gol do Flamengo! Que foderoso! É o menino, chega no fundo, faz o cruzamento, o Edric esperou, mata a bola no peito, mas teve o dirigir da zaga. O juiz tá marcando uma falta, pênalti! Deu pênalti! Os jogadores do Palmeiras, imediatamente, pediram o toque de mão. Ele parou um pouquinho, acho que ficou ali, pensando rapidamente, foi dentro ou foi fora? Na decisão, partiu o Rafael, pé esquerdo na bola! Gol! Rafael! De novo o Rafael! Bateu pro gol, não, tocou na esquerda, pro Ayrton Lucas, olha ele, toque! Lindo! Lindo! Pedro! Calcanhar! Pro gol! Que que é isso, Pedro? Gol do Flamengo! Movimentação do Veiga, cruzamento perigoso, olha a balança para o menino! Gol! Gabriel Menino! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Boa! Veiga! V diffusion! ... Pois é... É mission wir elkaar! Es抵ilar é de même!